E aí meus amigos, mostrar a vocês aqui a revisão das melgueiras, né? A gente tá fazendo a revisão nelas aqui, pra saber como é que tá os enxames. Aí vou tá mostrando vocês aí aos pouquinhos, a gente só vê aqui mesmo, olha, entrou uma floradazinha e aí precisa saber como tá os enxames, né? Elas já estão colocando já mel nas melgueiras, esse quadro aqui já tá com mel, esse já tá com mel. Não tá top ainda 100%, mas já dá pra ter mais ou menos noção. Daqui a mais uns 8 dias eu creio que já pode colocar 8 a 15 dias, a florada aumenta um pouquinho mais, já pode colocar mais uma melgueira aí. Eu tava mostrando vocês as outras aí também. Meus amigos, essa aqui mesmo já tá com a melgueira lotada, só tá faltando o pé pular. Precisa de mais uma melgueira. Aí eu vou tá avisando o rapaz lá pra tá fazendo esse serviço. Vou tá marcando ela aqui, pra ele saber qual abelha precisa colocar as melgueiras. Elas estão aqui, tô fazendo as coisas na rata, por isso que elas estão um pouco agressivas. Mas a gente vai tá fazendo aqui o manejo delas aqui, rapidinho aqui, pra não atrapalhar o processo delas aí. E não estressar muito elas, né? Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Pessoal, esse enxame aqui, tá, é o sobrininho, né? Já tá praticamente, até essa aqui já tem cria, só faltam esses 3 aqui. Então na próxima, eu acredito que na próxima revisão a gente já, já pode colocar o sobrininho neles, a melgueira neles. Falta puxar só 2 cera, essa aqui já tá puxada, já tá com cria. O de cá já tá com bastante ovos. Então, olha aqui, já tem algumas crias já dentro. Então, o enxame, ele tá, falta pouca coisa pra ele crescer. Tá bem desenvolvido. Acredito que daqui mais uns 8 dias já pode colocar a melgueira neles. Vou tá mostrando os outros, logo o outro ali pra vocês, aquele ali. Pessoal, pra finalizar, essa aqui já tá praticamente com o favo já alperculado, né? Então, ali ó, aí já vou deixar outra melgueira. Eu ia tirar, mas eu vi que ela já tá bem alperculada, então dá pra colocar. Aí eu ia tirar essa melgueira, que ela não tinha trabalhado ainda, mas dá pra trabalhar nessa aqui ainda. Dá pra botar mais uma melgueira e deixar ela trabalhando aí. Eu acredito que tem umas formigas aqui, eu acredito que as formigas estavam enchendo um pouco o saco delas. Por isso que elas atrasaram um pouquinho. Mas agora resolvi aqui, vou ver o que é que vai dar. Então é isso aí. Um abração a todos vocês. Deus abençoe a todos vocês aí. Obrigado. 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 Obrigado.